Olá, meu nome é Gisele Anogueira Noleto Basconcelos, eu sou psicóloga clínica e quero falar com vocês a respeito do tema que nós desenvolvemos anteriormente, que é a questão da empatia. Como nós vimos anteriormente, ser empático é se colocar no lugar do outro, olhar com as lentes dele a respeito de um mesmo problema. E essa questão de você se colocar no lugar do outro é um exercício diário, porque quando você pratica a empatia, você se livra dos pré-julgamentos, do preconceito em relação ao próximo, da discriminação. Você consegue ver melhor sobre a perspectiva do outro. Então, essa é uma primeira atitude empática, se colocar sob a perspectiva do outro. Outra coisa importante ao praticar a empatia é saber respeitar a opinião das outras pessoas. Nós não vamos pensar igual a respeito das mesmas coisas. Nós vamos ter opiniões diferentes e você valorizar o que é diferente é importante. Ser diferente, como nós estamos vendo atualmente, é bastante normal. Então, valorizar e respeitar as diferenças, principalmente as diferenças de opinião, é também uma atitude empática. Reconhecer, como você ser empática, é reconhecer as emoções do outro, é validar o que o outro sente, é ouvir essa outra pessoa de forma empática, acolhedora, escutar, como eu gosto de dizer, escutar com o coração. Também é uma atitude empática. Então, validar as emoções daquela pessoa que você está ouvindo e prestando atenção naquilo que ela está dizendo, também é uma atitude bastante empática. Saber como se comunicar. O importante não é o que você fala, mas como você fala. Como você fala, faz uma diferença enorme nas relações interpessoais. Então, você ter esse cuidado com as palavras, escolher as palavras de momento adequado, faz toda a diferença no nosso discurso, na nossa comunicação e ela se torna uma comunicação mais assertiva. Uma comunicação não violenta, como nós temos visto. Então, aprender a se comunicar de forma mais empática faz também toda a diferença nas relações interpessoais. Escolher florir e não ferir as pessoas é extremamente empático. Estar disposto a ajudar, a fazer o bem, a fazer a diferença na vida das pessoas é algo que faz sentido para a nossa vida. E nós temos percebido nessa pandemia que as pessoas têm sido rotuladas. As pessoas que estão passando por essa doença ou fazem parte do grupo de risco começaram a ser rotuladas e começaram a ser rejeitadas. E isso trouxe um sofrimento, trouxe um problema tanto físico quanto para a saúde mental dessas pessoas. Então, praticar a empatia, fazer a diferença na vida das pessoas nesse momento em que nós estamos vivendo, faz todo sentido para nós. Porque rotular, rótulos, na verdade, são feitos para produtos e não para pessoas. Então, que nós possamos praticar a empatia, que nós possamos ser pessoas que conseguem se colocar no lugar do outro, conseguem perceber a perspectiva do outro e, principalmente, respeitar aquilo que o outro sente, aquilo que ele está passando naquele momento, que, principalmente, nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia. Até lá!